Que tal fazer uma mesa rústica para decorar a sala da sua casa? No vídeo de hoje você vai aprender a construir uma mesa de centro em poucos passos. Mas antes de começar, inscreva-se no canal do Jardim das Ideias Estil e ative as notificações. Para começar, utilize uma régua e um lápis para fazer as marcações em uma tábua. Em seguida, corte as marcações com o cortador de galhos Estil. Suavize as bordas com lima e lixa, para que tenha um bom acabamento. Para fazer os pés da mesa, use uma haste de metal dobrada que dê sustentação ao tampo. Cuide para que as hastes usadas tenham o mesmo tamanho. Se preciso, utilize uma serra para deixá-las com as mesmas medidas. Com uma furadeira, faça os furos para fixar os pés da mesa. Passe cola de montagem nos furos para garantir a fixação ideal. Fixe as hastes no tampo e pronto! Sua mesa está pronta! O que achou? Nos conte nos comentários! Se inscreva no canal! 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 Tchau, tchau.